Quando te sentires abatido, Cristo te estende à sua mão. Ele é o santo e verdadeiro amigo, Ele é a tua porção. Clama ao Mestre Cristo Jesus, dele o poder sentirás. Ele disse, eis que estou convosco, Cristo é quem te conduz. Quando estiveres perturbado, busca de Cristo paz e vigor. Não te deixará desanimado, o teu fiel Salvador. Clama ao Mestre Cristo Jesus, dele o poder sentirás. Ele disse, eis que estou convosco, Cristo é quem te conduz. Vindo sobre ti, ardente prova, bate a porta do Criador. Que por Cristo as forças te renova, e te fará vencedor. Clama ao Mestre Cristo Jesus, dele o poder sentirás. Ele disse, eis que estou convosco, Cristo é quem te conduz. Clama ao Mestre Cristo Jesus, do Criador. Clama ao Mestre Cristo Jesus, do Criador.